Telespetadores, a autoridade do município Manufahi lamenta pessoal saúdi Halei Seiru se faz em isolamento ou de participa festa família. Administrador do município Manufahi, Arantes de Zaxarmento lamentável ou atitude pessoal saúdi deve abandonar, faz em isolamento ou de participa festa família. Arantes de Zaxarmento apresenta lamentações quinta-feira e reencontro, avaliação, serviço e prevenção covid-19 se não lura essência. Arantes de Zaxarmento hateten, atitude pessoal saúdi ne controla regras. Além de ne, preocupa com a condição sala de isolamento na Befeir, tambane, nirrusso, ato pessoal saúdi seira, assumir responsabilidade, garante funcionamento, serviço e prevenção covid-19 se não lura essência. Pessoal saúdi seira, manca, manja isolamento, taxa e desigualamento, a participa valeia festa. Informação de ne, você comunidade se não lura essência. onde falta isso se não lura essência. O diretor interino do município do município, Orlando Martins, reconhece que o pessoal saúdico controla na regras. O pessoal está em isolamento para participar da festa. Também promete se aplique a sanção para o pessoal saúdico. O diretor interino saúdico até tem que fazer isolamento para o pessoal clínico limitado. O diretor interino do município do município do município do município do município. Entretanto, em conto a avaliação do serviço de prevenção do Covid-19, participa o equipe Tax for Covid-19. O Siman Fahir, Reni Silva, RTT.